E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos hoje aqui com um vídeo de Dishonored 2, esse lançamento da Bethesda, um baita de um jogo, tá na Steam. Se você não jogou o Dishonored 1, eu, pelo menos, quando eu comprei, eu comprei Dishonored, né, a Bethesda não mandou aqui. E aí você recebe o Dishonored 1, então se você não jogou vale muito a pena porque é um jogo também muito bom e ali a base da história, certo? Dishonored 2 é a continuação da história, na verdade, a gente pode jogar com o Corvo ou com a outra personagem, que é a filha dele, eu optei por jogar com o Corvo, tô numa missão completamente aleatória, já um pouquinho mais avançado no jogo aí, creio que é duas horinhas de gameplay, não é? Duas horinhas, quase três horinhas de gameplay aí do jogo, né? Opa, amigão, não fica bravo comigo não, ó, isso é um dos guardas. Esse jogo é legal porque ele é assim, ele é bem linear, ele tem uma história muito bem escrita, afinal de contas é um jogo da Bethesda, né? A Bethesda é muito top pra esse tipo de coisa, mas além de tudo... Ah, vai morrer, meu. Ih, eu baixei muito som, hein, se for baixo para cacete! Enfim, deixa eu só aumentar aqui o som enquanto a gente vai trocando uma ideia. Ah, a Bethesda escreve o roteiro muito foda e tal, mas além de tudo é um jogo que te dá bastante liberdade, tanto para desenvolvimento do personagem quanto para como você vai levar o jogo. Por exemplo, eu optei para levar o jogo no modo caos, o modo caos é o quê? É isso, maluco, eu não tenho bombagem, mão leve não, véi. Senta a faca mesmo, mato geral, coloquei aí numa dificuldade por enquanto média, depois talvez usarei na dificuldade um pouco mais alta. Bom, olha, o jogo é muito sanguinário mesmo, véi. Oi, moço, tudo bem? Você tá bravio comigo, né? Vamos ver o que você tem! Opa, eu errei, eu errei. Ah, agora eu acertei o canto, rapaz. Olha a cabeça voando. Eita porra, vem cá, deixa eu pegar a cabecinha desse aqui e já vou meter uma pavor aqui. Então você tem a opção, obviamente, de ser furtivo, você tem a opção de ser estratégico, mas eu gosto mesmo é de botar o bagulho para pegar fogo, eu gosto de pular, eu gosto de fazer esses skills. Eu tô treinando, até o final do jogo a gente vai tendo mais habilidades, a gente vai ficando um pouco mais forte. Eu consigo, eu não consigo mandar um teleporte daqui? Eu consigo sim, que eu tô vendo que tem ângulo ali que me deixa teleportar, beleza. Tem uma runa ou um amuleto aqui por perto. Opa, runinha, show, amigão! Ah, mas você tá vendendo essa runa ou sou filha da mãe? Tá certo, tá com essa cabeça aqui? Oi, moço, tudo bem? E aí? Então, ele se dá toda essa possibilidade de você ser furtivo, de você ser... Mano, o jogo mesmo, pra você pontuar ao máximo, você não pode ser visto, detectado e você não pode matar ninguém. Então, tem que esmaiar os caras. Foi filho. Sim, senhor, mas não posso te ajudar agora. Tenho cliente chegando e não posso me responsabilizar pela educação dele, se é que me entende. Tem uma história muito boa por trás. Tem gráficos incríveis, a parte de cabeça é um papcê. Você deve ir. Podemos fazer negócio outra hora. Como eu falei, Paolo se aproxima. Paolo se aproxima. Vamos ver, o Paolo está chegando. Deixa eu dar uma olhadinha só na missão aqui, porque eu não vi exatamente o que tá acontecendo. Chegou alguma pista? Não. Vai até a mansão, entra na estação. Consigo uma ferramenta, pelo menos eu não consigo. Ih, rapaz. Peraí, o cara chegou e ela não queria que ele me visse, não. Vamos ficar aqui embaixo da mesa. Então, você tem a opção de ser furtivo, de ser artimanhoso, né? Tá, Piranha. Tô de boa aqui. Ninguém vai me ver, não. E o tal do Paolo tá chegando. Não sei por que diabos, eu tô preocupado com o Paolo. E o jogo te recompensa mesmo por ser furtivo, né? Por você fazer as paradas sem ser detectado e também sem matar ninguém. Você tem a opção de não ser letal e com isso você pontua mais. Eu, particularmente, eu quero ser caótico mesmo. Eu tô pulando, tô matando geral. Porque ele é um jogo bem difícil. Você fazer isso demanda um bom uso das suas habilidades. A clareza é nosso cinto. Então, por exemplo, eu tenho a habilidade de parar o tempo. Eu tenho a habilidade de detectar movimentações. Eu tenho uma besta. Eu tenho um revólver. Você tem diversos power-ups que você pode dar no seu personagem. Enfim. E eu não aguento mais pra esse cara. Moça, caguei pra você. Eu vou matar o Paolo ou qualquer coisa. Não me importo mesmo, assim. E onde que esse cara vai vir? Se eu tive que entrar por ali na base do teleporte? É por aqui, será? Então, beleza. O cara apareceu. Demorou, mas ele apareceu aqui. Ó, eles chegaram, ó. Ah, eu larguei uma cabeça ali. Eu acho que talvez eu tenha quebrado tudo. Eu não quero morrer. Eu não sou ninguém. O que é isso? Ah, não tá me vendo? Caralho, o cara virou ratos, mano. Ele me atacou. Vocês viram isso? Espera. Veja. Porra, que bugado. Deixa eu me rir lá. Moça, matei todo mundo. Você pode me vender o meu negócio agora? De nada. Então, vamos lá. Preciso fazer minhas compras. Ela vende melhorias. Virote endurecido, incendiário e lacinante. Eu vou pegar o incendiário. Tá, agora eu quero equipamento. O que eu quero, na verdade, é esse aqui. Eu quero comprar a luna. Chave da bilheteria. Eu tinha uma cafeteria nas docks. Eu quero pegar também. Ferramenta de circuito também, beleza. E é isso que eu preciso. No momento é só. Aquela mina é muito chata. Ela fica chorando. Vambora, tio. Valeu, amiga. É nóis. Beleza. A gente conseguiu o circuito que eu precisava para desativar uma porta aqui para eu conseguir entrar. Espera aí. Vamos por cima aqui. E está aqui. É só mandar o circuito para cá. Olha aí. Rapaz, ele está repogramado. Beleza. E aqui vai começar a missão, né? Deixa eu ver se eu consegui abrir aqui. Beleza. Destravei. Tem um cofre. A gente tem que sempre fazer o loot também. O loot é importante nesse jogo, porque além de dinheiro você pega equipamentos, armas e bans. No caso desse aqui eu achei 150 de dinheiro. Já compensei o que eu gastei. Tem um pezinho aqui de ouro, hein? A caixa registradora. Vamos abrir ela e vamos ver o que tem aqui de dinheiro. Às vezes tem umas merdinhas aqui também, né? Vamos embora. E tem, e tem raro. E tem uma porrada de coisa que é sempre bacana. Não dá porque eu estou cheio com aquela bagaça ali. Eu estou com bastante equipamento, dá para meter umas trap loucas. O tanque de óleo é bacana. Ah, não. Eu vou deixar o tanque de óleo aqui, porque... Ai, ai. Eu fiquei cagada. Beleza. Eu sem querer cliquei ali, não deveria. Deixa eu ver se eu roubei isso aqui. Não. Tem que abrir tudo de novo, roubar tudo de novo. Então abre esse cofre. Comecei esse negocinho. Abre essa caixa registradora. A mina está cheia. Abre esse aqui. Deixa eu pegar os dois lingotes aqui. Olha, eu tinha deixado o item. Ainda bem que eu voltei, no final das contas. Beleza. Tem umas merditas aqui também. Abre, filho. Oh, meu Deus. Ah! Cacete. Você precisa apertar o mesmo botão que abre e fecha, o mesmo botão que executa as ações de pegar, né? Isso daí é bugadíssimo. Bugadíssimo. Ah, não, 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 não. Ok, então vambora. E agora o meu objetivo é, de alguma maneira, chegar ali parada do bonde. Ok. Acho que não está fazendo barulho. Quem está enchendo o saco aqui? Tem um amuleto de osso aqui. Isso aqui é a parte da build do seu personagem. É importante para cacete. Opa, oi, gente. Tudo bem? Vocês são inimigos que eu estou ligado. Então eu vou matar vocês. O que está acontecendo aqui? E vou embarcar. Pois é, mano. Eu estou jogando o jogo assim, agressivamente, entendeu? O meu bagulho é matar mesmo e arrancar a cabeça. Eu quero ir para o distrito de alta venta, né? Que é o meu próximo objetivo. Então vambora. Valeu! Falou! Falou! Mas é um jogo muito bonito mesmo. E ele é muito divertido. Eita, que? Não, montei a russa, Alex. Ele está maluco. Qual o sentido disso aqui? Nenhum. Então vambora. Aqui, ó. Está bem. Estou chegando a outra cidade. Tem que ver se ela vai estar bem guardada ou se ela vai estar, às vezes, de boa. Consigo ver a mansão de Jandosh daqui. A linha do bonde está bloqueada. Tenho que destrancar o bordão. Vambora. Tem inimigo para cacete. Eu vou fazer um pouco furtivo para vocês, para vocês verem mais ou menos como que funcionaria furtivamente. Normalmente a minha ideia de furtividade... Ela quase me viu, mas eu consegui tribular ele com o teleporte. Deixa eu ver. Eu estou ouvindo barulho daqui de dentro. Eu não vou entrar aqui, não. Se o Duque conseguir o que quer, teremos um exército de soldados autômatos no próximo ano. Estou com fome. Beleza. Eu precisava muito tentar dar um jeito de abrir isso aqui, mas essas grados aqui vão me impedir de continuar. A mansão é ali. Eu vou tentar fazer um pouquinho da missão furtivo e sem matar ninguém para vocês... Eita. Me viu? Sério? Deve ter alguma saída aqui por cima também. Ou não. Isso aqui não é saída não, né, querido? Eu ainda não sei se eu tenho alguma skill que futuramente vai quebrar essas portas, mas tem várias dessas que estão me atrapalhando, mano. Ó, isso aqui é uma maneira de você nocautear o cara. Você vê, demora mais, é um pouco mais difícil. Eu peguei esse cara dormindo, porque foi muita sorte. Inclusive vai dar para saquear ele. Comeu uma pera. Esse cara, ele não levanta a não ser que outro maluco encontre ele, entendeu? Se alguém encontrar ele, ele vai vir e vai acordar o maluco. Ele não tem tempo que ele fica aí, não. Oh, meu Deus do céu. Esbarrei no botão de teleporte, dane isso aí. Peguei um projeto. Esse é projeto que você usa para a melhoria das suas armas. Um Alistair. E mais nada. Eu realmente precisava ir embora. Talvez a única porta que eu consigo seja essa aqui de baixo. Mas como eu vou fazer isso aqui furtivamente? Ah, eu fiz barulho. Deixa eu jogar isso aqui. Isso aqui detecta os caras através da parede. Vamos lá, eu vou tentar fazer tudo da maneira mais furtiva possível. Tem algumas maneiras de fazer isso aqui. Toda hora você tem que puxar o coração e dar uma olhada. Por exemplo, tem um amuleto de osso por aqui. O que eu mais me preocupo são as runas. O cara veio aqui, mas ele foi embora. Deixa eu mandar de novo a minha magia aqui. O que eu quero é esse cara daqui, mano. Talvez com o controle temporal eu consiga. Bom, eu fiz o controle temporal. Dessa maneira aqui, os caras estão em slow motion enquanto eu estou mega rápido. Eu não queria matar eles, mas acho que foi a maneira mais prática de eu resolver isso aqui agora. Peguei o amuleto, uma algibeira. Beleza, aqui tem uma generinha que provavelmente... Caralho, mas quem está me achando ainda, mano? Esse cara está enchendo o saco ainda? O que é isso? Eu não consigo, mano. Eu luto demais para ficar indo de boa. A gente já fez a nossa parte aqui dentro, que era tirar a proteção. Ah, vai pensando aqui não, boboa. Ah, dublagem do jogo é sensacional, viu? Esse golpe é muito bom, mano. Eita, agora eu tenho problemas, hein? Pera aí, deixa eu equipar a minha granada. Esqueci, tem também essa parte bem divertida, né? Cadê a minha trap? Deixa eu pegar uma armadilha aqui também e colocar uma por aqui, ó. Se liga. Tem babão. Olha o estado que eu deixei o maluco, velho. Já que ele ainda está sofrendo aqui. Olha a chacina que eu meti, né? Lógico. Como eu falei, esse talvez seja o jeito mais fácil de jogar, né? O jeito mais easy. O certo mesmo para você pontuar o máximo é você jogar furtivamente. Eu opto por jogar matando mesmo e foda-se. Acho bem mais divertido. Ele é um jogo, aliás, que ele permite a gente fazer uma script tão maneira, velho. Para jogar ele de maneira furtiva. Olha isso. Olha essa bicuda, mano. O cara voou que nem um copô, velho. Vou torturar o maluco na porrada ainda. O healing é muito rápido, né? Então ele tem uma engine de batalha muito boa. Por isso que eu não ligo tanto para jogar ele de maneira furtiva. Mas é o jeito certo, tá? Então vale a pena depois. E é lógico, eu estou jogando numa dificuldade... Não, numa dificuldade baixa. Por isso que eu consigo fazer essas graças aqui, filho. No modo mais difícil, malandro. Uma espadada é morte, bonitão. Então eu não tenho essa boiada, não. Se eu for jogar nos níveis mais altos de dificuldade, você vai, consequentemente, ter que... Eu não consegui passar em desacredição. Eu limpei, matei geral e não tem passagem para lá. Talvez aquele andar que os caras estavam trocando ideia lá tenha. Normalmente o jogo não faz a gente perder tanto tempo assim. Ah, aqui, beleza. Ah, não, mas tem grade. Porra, você tem grade? For real? Você está bem, amigo? Ô, campeão. Então está bom, né? Deixe o cara aí. Ele está morto, ele está vivo, eu não sei. Eu não sei, mas vamos embora. Eu já tivei ali o portão elétrico que eu precisava desativar de alguma maneira. Comprei uma tretinha a mais do que eu deveria, sim. Mas está tranquilo. Está tranquilo, dá para passar ainda de boa. E vamos embora. Vamos passar por aqui. Também, obviamente, temos a bestinha. Vamos dar a besta um pouquinho. Só para a galera curtir aqui também um pouquinho. Opa, bobão. Segura essa flecha na cara aí. Cadê o vacilão aqui? O vacilão. O vacilão com a cara estancada. Você pode jogar corpos para criar distrações, né? Que também é bem divertido. Pode continuar com a terceira depois de bora. Vamos embora. Vamos por aqui. Tá. Ali é meu alvo. Eu posso tentar ir por aqui, mas o meu teleporte não está chegando. Sai daqui de baixo. Chega, vamos ver. Amigo, não foi você que não foi. Não foi eu que te matei, não, hein? Valeu! Falou! Vamos embora. Equilibra para esse fim. Eu não vou nem arriscar o equilíbrio aqui, não. Eu já vou meter o teleporte já e vamos embora. Tá, mais um ponto aqui que eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Teleporte ajudando muito você a se movimentar. E eu chego na mansão. Bom, pessoal, é o seguinte. Até aqui já vai ter que começar a ter spoilers da história. E não é muita intenção minha trazer um vídeo com spoilers da história para vocês. Eu queria realmente trazer um pouco da Angel, do estilo que eu jogo. Mas apresentar o jogo para aqueles que não conhecem. É um título que, apesar de muito sucesso, acabou não chegando tanto no mainstream. É um baita de um título. A versão de PC precisa de otimizações. A versão de console eu não testei, mas dizem que ela está redondinha. E é um jogo bem top mesmo. Então, super recomendo para você que curte história, aventura, ação, sangue, jogo furtivo. Enfim, ele realmente dá uma gama de possibilidades muito bacana. Tem as limitações do PC. Está fraco ainda. Olha os frames. Nesse movimento aqui, 40 frames por segundo. Está ligado? Então, tipo, não está certo. Uma 1080 rodada de jogo a 40. E está bem configurado. Os caras da Bethesda mandaram um workaround, mas não resolveram. Mas, enfim, eu acho que isso, de maneira geral, cumpre bem aí o que eu queria trazer do jogo. Tem alguns cortezinhos, algumas coisas. Que é realmente só para fazer uma apresentação. Se vocês capricharem no like, deixarem aquele monte de comentário falando o que é mais, pode ser que eu traga umas missões aleatórias, fazendo kill. A princípio, eu estou jogando que nem louco, mas isso fica muito legal mais para frente, quando eu tiver mais habilidades. Porque, mano, aí é skill atrás de skill. Eu tenho uma limitação de mana ali também, como vocês podem ver no canto superior. E, cara, depois que você não tem essa limitação, é habilidade para cacete. Bola de brawn, os bagulho explodindo. É muito da hora mesmo. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijinho. Nossos bons dias. Até a próxima. E valeu.